Música Amigos, nossas salvações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor para a gravação de mais um vídeo do estudo Paulo e Estevam pelo Espírito Emmanuel. E nós estamos no capítulo 4º, Primeiros Labores Apostólicos e hoje será o sexto vídeo desse capítulo. Nós fizemos questão de dividir esse capítulo em várias partes com o objetivo de explorar ao máximo a mensagem belíssima trazida pelo Espírito Emmanuel. No vídeo anterior, nós falamos sobre uma certa confusão e dissidência que João Maria Marcos, então sobrinho de Barnabé, estava causando por conta da Messe de Amor entre Paulo e Barnabé. Eles tinham saído de Chipre e Neapáfos com sucesso, pois conseguiram arrebanhar diversos cristãos, fazer com que pessoas se convertessem à fé cristã. E agora, segundo João Maria Marcos, eles deveriam seguir para Jerusalém ou para Alexandria, mas Paulo não queria isso. Ele queria ir até aquele povo que nunca tinha ouvido falado da mensagem de Jesus, notadamente os gentios. Então Emmanuel vai dizer que, dentre poucos dias, a singela embarcação deixava-os em Atalha. E aí Emmanuel continua dizendo que o ex-rabino, cuja palavra sabia despertar encantadores, arrebatamentos, havia comovido várias pessoas e convertido diversos fiéis à mensagem do Cristo. Então Emmanuel vai dizer que Barnabé deixa, sob o encargo de Paulo, falar do Evangelho, e que ele agora já tinha recobrado toda aquela oratória envolvente que ele sempre teve. E aí Emmanuel vai falar que alguns pediram cópias das lições do Evangelho, outros procuravam psiquiar os mensageiros do Mestre com que possuíam de melhor. Então Barnabé e Paulo recebiam frutas, recebiam pães, esses pequenos agrados do povo simples que não tinham dinheiro para os recompensar, mas que buscavam estimulá-los e recompensá-los de alguma forma. E por conta da permanência, por algum tempo naquela cidade, foi necessário que se pensassem em cuidados com a culinária, de fazer a comida. E aí João Marcos não gostou muito da atribuição que sutilmente Barnabé lhe deu, que era para cuidar da comida, porque ele não tinha, digamos assim, tanta familiaridade com esses afazeres. Na verdade o que faltava mesmo era boa vontade, porque tudo a gente aprende, né? E aí Paulo, de uma forma muito generosa, vai dizer, olha Barnabé, a gente pode aqui restringir aquilo que a gente come. A gente pode passar a se alimentar só de pão, mel silvestre, frutas e peixes. Então, sendo assim, eu mesmo posso cuidar, porque a gente só vai precisar assar os peixes. Eu já tenho essa experiência desde o tempo que eu morei sozinho em Tarso, então para mim não tem trabalho nenhum e João Marcos não precisa ficar com essa incumbência e eu mesmo fico. E aí João Marcos ficou um pouco desconcertado, embora satisfeito com a resolução. E aí eles, em breve, alugaram um barco e foram para Pérgio. E lá em Pérgio, a gente já falou disso, salvo engano, em Atos dos Apóstolos, que a gente também está fazendo estudo. E aí chegando lá em Pérgio, graças a esse verbo inflamado e arrebatador de Paulo, ele conheceu, ele conseguiu arrebanhar judeus e gentios para a fé cristã. E aí Emmanuel vai falar uma coisa muito interessante. A região estava cheia de superstições e crendices. A cultura judaica restringia-se ao ambiente fechado das sinagogas. A missão, não obstante consagrar seu maior esforço aos israelitas, pregando no círculo dos que seguiam a lei de Moisés, interessar as camadas mais obscuras do povo em razão das curas e do convite amoroso ao Evangelho, movimento esse no qual os trabalhadores de Jesus punham todo o seu empenho. Então Emmanuel vai dizer que aquele povo era um povo pagão, que cultuava outros deuses e tentava decodificar a mensagem do Cristo de acordo com a realidade que eles tinham. E alguns judeus também se converteram ao cristianismo por perceber aí a mensagem da fraternidade universal, o auxílio aos mais exercitados e reconhecerem Jesus, o verdadeiro Messias. E assim, muito satisfeitos, Paulo e Barnabé decidem sair dali para a Tioquia de Psídia e João Marcos fica louco, né? dizendo que achava aquilo um absurdo porque as florestas estavam infestadas de bandidos, eles provavelmente iriam ter que enfrentar problemas por não terem animais e servos, né? Terem que se virar para tudo. E é interessante a resposta que Paulo dá. Ora, João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. O Espírito de serviço nunca tira a parte mais difícil para os outros. O Mestre não transferiu a sua cruz aos companheiros. O trabalho de Jesus, entretanto, é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte de sua execução em benefício próprio. Então, o que Paulo está dizendo? Que a gente não deve olhar a dificuldade, que a gente deve olhar com fé robusta a oportunidade de trabalho para nosso próprio perfeiçoamento pessoal. Porque se a gente for olhar a dificuldade, a gente vai ver problemas em todas as situações, né? Principalmente ficando de galho em galho e pulando de uma casa espírita para outra. Ah, porque essa casa espírita aqui me dá problema, tem gente muito problemática e eu não sei lidar com isso, etc, etc. Então, não dá para ser assim, né? E aí, João Marcos tenta alguma apertura para aviltrar uma outra sugestão. Mas não seria mais prudente, diz ele, demandarmos a Alexandria e organizar pelo menos alguns recursos mais fáceis? E dessa vez é Barnabé que responde. Olha, João, em outras palavras, né? A gente não está procurando trabalho mais fácil. A gente está procurando servir Jesus. E a gente não pode desconhecer que quando o povo é pagão, ou seja, não acredita em Deus, né? Não tem aquela religião monoteísta. É mais difícil fazer as analogias, né? E a gente precisa considerar que a gente precisa sanar essa ignorância. E aí, Emmanuel vai dizer que o rapaz resolver atravessar a Jerusalém de qualquer modo. E aí, Paulo, ouvindo calmamente tudo aquilo, libera Barnabé, mas diz que não vai deixar para lá a obstinação do seu messianato, digamos assim, do seu apostolado. Eu não posso impedir que você faça a companhia ao rapaz. Por mim, contudo, não devo modificar o roteiro traçado. Caso resolva se regressar, eu seguiria sozinha. E aí, Barnabé, diante de toda aquela circunstância, decide João Maria Marcos voltar sozinho para casa. E Paulo deixa uma advertência a Marcos. Olha, Deus te abençoe e te proteja. Contudo, não te esqueças que a marcha do Cristo é feita por fileiras. E aqueles que se atrasam terão que chegar bem por conta própria. E aí ele vai dizer Lembra-se que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso. Assim como Salomão e Judas, bastou apenas um pequeno momento na impressão triunfal da entrada do mestre para ceder à traição e à morte. Portanto, será útil. Não venhamos nunca descansar. E eu achei interessante essa frase de Paulo, porque aqui a apologia dele não é para a gente não dormir. A gente precisa descansar para refazer as nossas energias. Mas aqui ele está falando de que a gente não se escore numa senda desajeitada, numa senda duvidosa da verdadeira felicidade para dormir. Porque quando a gente acordar pode ser tarde demais. E aí depois dessas mensagens que calaram fundo no coração do sobrinho de Barnabé, Paulo e Barnabé seguiram adiante pela primeira vez precisaram dormir ao relento. Veja que as situações enfrentadas por Paulo e Barnabé, embora ambos tivessem um ânimo resoluto e uma coragem arrebatadora, não eram fáceis. E Emmanuel vai dizer Então o que Emmanuel está dizendo é que Paulo e Barnabé não contaram com predileções. Eles precisaram enfrentar todas as dificuldades, todos os óbvices, um obstáculo por vez que lhe foram impostos. Mas eles tinham uma certeza tão absoluta na mensagem do Cristo, no amor a Deus acima de todas as coisas, que eles conseguiram superar tudo com calma e serenidade. E aí é engraçado porque Emmanuel vai narrar que eles começam a conversar sobre a riqueza dos ensinamentos do Cristo, que o Cristo era um príncipe dono de um grande reinado. E aí dois ladrões se acercam de Paulo e Barnabé para fazerem um flagrante e roubar tudo que eles tinham. E aí eles tinham ainda algumas moedas e Paulo diz Olha, entrega tudo que a gente tem, Barnabé, para eles para que a gente não resista contra esse mal que nos querem fazer. E aí Barnabé assim o faz e os ladrões, depois de pegar tudo que eles tinham, perguntam, né? Mas você falou de que tem um roteiro de um grande tesouro. Eu queria saber sobre o que você estava falando. E aí Paulo diz Sim, esses pergaminhos que nós carregamos são o roteiro do imenso tesouro que trouxe Cristo Jesus que há de reinar sobre os príncipes da Terra. Então Paulo estava falando a verdade, né? Porque o Evangelho são pergaminhos preciosíssimos, mas não era exatamente como os ladrões estavam esperando. E aí Paulo prosseguiu Quem encontrar esse tesouro nunca mais sentirá necessidades. E aí os ladrões pegaram com muita sofriguidão o Evangelho que Paulo carregava, né? E aí Paulo, depois que os criminosos saíram, vai dizer A missão continua bem. Nós não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Veja a presença de espírito. E por fim, Paulo vai arrematar De fato, nós não temos mais dinheiro, eles levaram tudo que a gente tinha, mas julgo não será difícil conseguir trabalho como tapeceiro nas regiões de Etioquia da Psídia. E assim, Paulo conseguiu acalmar o coração de Barnabé e eles, portanto, levaram a viagem. Então, minha gente, toda essa história de Paulo nos serve de encorajamento pra que a gente possa perceber que nem pra eles, né, que tinha um ânimo resoluto, uma certeza absoluta, foi fácil. Mas eles souberam enfrentar desafio por desafio. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.